Bom, nós vamos falar agora sobre as obras dessa grande escritora de origem ucraniana, que depois se radicou na Bielorrússia, a Svetlana Alekseyevich, vencedora do Prêmio Nobel de Literatura em 2015. A obra da Svetlana Alekseyevich tem uma série de peculiaridades e se confunde em enorme medida com a própria história de apogeu e queda da afinada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Svetlana tem cinco livros já publicados aqui no Brasil, já traduzidos para o português, e antes de eu entrar no mérito da obra dela, eu quero fazer um panorama, sobrevoar a obra dela. A Svetlana escreveu esses livros em diálogo com os marcos fundamentais da história soviética, e são eles, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher e As Últimas Testemunhas, livros que trazem relatos daqueles que são os proscritos e as vítimas da guerra, né? E no caso da Segunda Guerra Mundial, que os russos chamam de Grande Guerra Patriótica. Por quê? Porque a União Soviética só vai participar ativamente da Segunda Guerra Mundial entre 1941 e 1945. Em 1941, o Hitler, né? O Terceiro Reich, comandado ali pelo ditador nazista Adolf Hitler, invade a União Soviética, rompe, quebra o Pacto de Não Agressão que Hitler havia assinado com Stalin em 1939, e aí ativamente a União Soviética entra na guerra. É bom frisar pra justiça de que a União Soviética, ao estabelecer o Pacto de Não Agressão com Hitler, abocanhou partes a leste da Polônia e os países bálticos, inclusive parte da Finlândia. Então não é historicamente verdade que a União Soviética não tenha se beneficiado desse pacto. De qualquer maneira, as últimas testemunhas e A Guerra Não Tem Rosto de Mulher trazem relatos, e vocês ouviram bem. A Svetlana não é uma escritora no sentido tradicional do termo. O que ela faz é dar voz às pessoas que são, não mais personagens, mas são as autoras e autores das suas próprias histórias, dos seus relatos micrológicos pontuais, que compõem o quadro da grande história a partir do que essas mulheres e crianças sofreram durante a Segunda Guerra. Então, como nós sabemos, historicamente mulheres e crianças não disputam a guerra, mas foi justamente atrás dessas pessoas que a Svetlana foi para saber como é que era a possibilidade ou a impossibilidade de sobreviver durante a Segunda Guerra. Mas vale frisar que a União Soviética, como grande vitoriosa, ao lado ali da Inglaterra, dos Estados Unidos e dos resistentes da França, em relação ao eixo que era composto por a Alemanha nazista, Itália fascista e Japão, os países do eixo contra os aliados, os marcos de vitória da Segunda Guerra, apesar de terem transformado a União Soviética em um país repleto de escombros, trouxeram os marcos de mitificação do país, da força do socialismo. E a Svetlana, isso é muito interessante nos seus livros, vai dar voz às mais diferentes perspectivas de percepção em relação à Segunda Guerra, de tal maneira que nós saímos com um quadro acinzentado, opaco, polifônico, repleto de vozes contraditórias ao ler essas obras. E é interessante que desses dois primeiros livros, no marco histórico, a Svetlana vai tratar, nesse caso, do apogeu até a queda. E ela vai caminhar por entre os escombros redivivos da União Soviética, se aproximando de dois eventos catastróficos. Primeiro, a guerra que a União Soviética move contra o Afeganistão, a partir do fim da década de 70 e ao longo de toda a década de 80. Os historiadores, os estudiosos da União Soviética são praticamente unânimes em dizer que um dos fatores que contribuíram para o colapso econômico da União Soviética foi essa investida contra o Afeganistão. É claro que o sistema econômico soviético vai se distanciando, vai havendo um gap, uma lacuna tecnológica de potencial econômico cada vez maior em relação ao Ocidente, mas a aventura do Afeganistão contribuiu para colapsar a economia soviética em enorme medida. E é bom lembrar que ao fim da década de 70, os Estados Unidos, lá em meados da década de 70, haviam perdido, haviam se retirado, haviam perdido a guerra do Vietnã e haviam se retirado do Vietnã. E as franjas ao sul da fronteira soviética, bem perto do Afeganistão, haviam explodido, no fim da década de 70, a Revolução Iraniana, que, ao vencer, ao trazer os ayatolás, ao trazer uma teocracia ao poder, fez com que, nessa fronteira da União Soviética, que era composta por repúblicas de maioria islâmica, como Uzbequistão, Tajiquistão, Cazaquistão, Quirguistão, a União Soviética ali se viu com um país poderoso na sua base petrolífica, Paris, em relação ao qual a União Soviética havia estabelecido a forte base de influência durante a Segunda Guerra, ela viu ali um regime muçulmano às portas da sua região sul, que poderia ser convulsionada. É claro que isso pode ser utilizado como desculpa para os soviéticos terem invadido o Afeganistão e movido uma guerra terrível ali contra os mujahidim, contra o exército formado por lutadores da jihad islâmica, da Guerra Santa, contra os infiéis ali soviéticos, mas a Isvetlana e Meninos de Zinco vai acompanhar a tragédia dessa guerra, que também foi uma guerra que levou a União Soviética a uma derrota, digamos, a uma necessidade de retirada. E Zinco, essa menção ao Zinco no título do livro, diz respeito ao material que compunha o caixão dos soldados que retornavam à União Soviética e que mal podiam ser velados pelos seus familiares. Nas suas lápides se dizia que eles estavam servindo, prestando serviço à causa internacional dos trabalhadores, mas na verdade prestaram serviço à causa da arbitrariedade. Essa é uma das tragédias que a Isvetlana acompanha, e a outra é o desastre de Chernobyl, o desastre nuclear de Chernobyl nessa usina, numa cidade ucraniana, acontecida em 1986, que também contribuiu sobremaneira para minar, não só economicamente e ecologicamente, mas também a imagem do regime, a imagem de pujança, de domínio tecnológico. Vale frisar, retornando no tempo, que a União Soviética, no princípio da corrida espacial, ela saiu na frente dos Estados Unidos, né? A União Soviética colocou o primeiro ser vivo no espaço, e depois colocou o primeiro homem no espaço, Yuri Gagarin, a cachorrinha laica, que morre ali no espaço, e depois Yuri Gagarin, que retornou, tendo orbitado ao redor da Terra. Então a Isvetlana vai acompanhar esses momentos de catástrofe da União Soviética, já no bojo das profundas transformações políticas e econômicas, capitaneadas pelo último secretário-geral do Partido Comunista, o Mikhail Gorbachev, que vai capitanear a perestroika, que é a mudança econômica, e a glasnost, a transformação política, das quais o regime não vai sobreviver. Então, Meninos de Zinco e Voz de Tchernobyl são obras que pronunciam o fim do homem soviético. Por sua vez, esse último livro, publicado pela Isvetlana Alexievich, sobre o compasso histórico da União Soviética, de tal maneira que nós temos, a partir das pessoas que apoiaram o regime, viveram a sua opulência, deixaram de ser camponesas, puderam estudar, tiveram acesso à saúde pública gratuita, educação gratuita, mas, ao mesmo tempo, viveram de maneira cerceada, sem a possibilidade de participação democrática. Então, o interessante de adentrar as obras da Isvetlana Alexievich é romper com a dimensão maniqueísta da percepção sobre o socialismo real e a União Soviética e perceber os vários matizes de pessoas que forjaram as suas identidades como homens e mulheres soviéticos, que acreditaram na possibilidade de construção de uma nova sociedade e que também se viram órfãos diante do colapso que praticamente ninguém esperava, que pegou, inclusive, os vitoriosos de surpresa da destruição da União Soviética, da obsolescência da União Soviética, no começo da década de 90. Falar sobre a obra da Isvetlana Alexievich é acompanhar uma leitura profunda do século XX das esperanças e desesperanças, da utopia e distopia, das construções e escombros que nortearam boa parte do século XX no pós-segunda guerra mundial até a contemporaneidade. Gostou desse vídeo? Então aproveite, porque tem muita coisa boa te esperando aqui. Inscreva-se! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho